O Rio em Foco está de volta com o presidente do CIN de Rio, Fernando Blower. Em relação ao mercado de trabalho, durante esse aprendizado que você bem relatou nos últimos blocos, o que aconteceu nesse momento de pandemia com o setor de bares e restaurantes, que perfil de profissional hoje esse setor demanda? Existe uma oportunidade muito grande também para todo mundo que está querendo se reposicionar no mercado de trabalho ou conseguir novas oportunidades, já que, infelizmente, o desemprego no Rio e no Brasil ainda estão muito altos. O nosso setor é de mão de obra muito intensivo. Quer dizer isso, a gente precisa de muita gente para fazer o negócio rodar. Você pode reparar que qualquer negócio, qualquer restaurante de bairro, barzinho, você vai sempre ver bastante gente trabalhando, por menor que seja, aqueles estabelecimentos. E é da natureza do setor, ainda com transformação digital, ainda que a gente tenha novos ferramentos, a gente precisa de gente, é um setor feito por pessoas para pessoas. Então, cuidar dessas pessoas é muito importante. A gente tem, acho que, dois vietes. Primeiro, as contratações que, de fato, estão aumentando mês após mês nos últimos cinco, seis meses. O Rio de Janeiro chegou, inclusive, a ser até o estado e a capital que mais contrataram no Brasil durante um certo período no nosso segmento. Além disso, quem é esse profissional? Normalmente, ele é um jovem que está iniciando no mercado de trabalho. Não quero dizer que seja um setor específico para jovens. Pelo contrário, é muito valorizada a experiência de pessoas dentro das mais variadas atividades, administração, da cozinha. Mas é da natureza que, muitas vezes, pelo volume de contratações, esse jovem esteja começando. O que é importante, acho que ele tem que entender que a capacitação é fundamental. Não adianta só conseguir o trabalho. É um setor onde você pode fazer carreira, você pode ter futuro. Mas, para isso, você precisa estar sempre se atualizando, sempre crescendo. Você tem o CIDRI com programas de curso e treinamentos muito sólidas à disposição do setor. Você tem o próprio SENAC, que também faz um trabalho muito bom, e outros campos que você pode acabar se aprofundando. Mas o importante é não olhar o setor como uma mera ocupação, mas sim como uma carreira, onde, se você fizer mais, provavelmente você vai ter mais e colher mais frutos a médio e longo prazo. Mas também teve uma mudança nessa questão do RH, de quem contrata. Qual a relação com esse empregado? Levando em consideração a pandemia, a gente viu muito se falar de saúde mental. Que tipo de desafios isso traz também no lidar com gente, que é tão fundamental e necessário nos bares e restaurantes? É fundamental, eu acho, esse cuidado com as pessoas nesse momento. E as boas empresas, o próprio RH das boas empresas, está entendendo que não é procurar aquele currículo que parece ideal, ou aquela pessoa como se ela fosse uma atleta de elite. Ela é uma pessoa real, que sofreu durante esse tempo, talvez tenha perdido alguém que gostasse, que teve apreensões, medos, inseguranças, e que, portanto, precisa também desse olhar especial agora na hora da retomada. Cuidados, muitas pessoas ficaram sozinhas em quarentena, ou, enfim, tiveram sua situação social e emocional muito abalada. E a gente precisa ter esse olhar mais humano para todo mundo que trabalha com a gente, até para que essas pessoas também possam passar para os nossos clientes o bem-estar, o entretenimento, o quanto é agradável estar num baile, num restaurante, e a gente possa, em conjunto, como sociedade, seja os colaboradores, seja os nossos clientes, fazer o que a gente mais estava sentindo falta, que era confraternizar, estar juntas, comungar em conjunto. Então, e para isso, isso passa necessariamente, inicialmente, pelas pessoas que trabalham nas nossas empresas. Agora, se por um lado a gente tem aí um horizonte mais animador do que o que a gente analisava alguns meses atrás, também há desafios, porque durante a pandemia muita coisa aconteceu. E na fechada, no fechamento imediato dos bares e restaurantes, muita coisa se perdeu. Eu lembro aqui de você contar que a maior parte dos bares e restaurantes doaram os alimentos, porque iam estragar, são perecíveis. Como é que está sendo esse processo também de acerto de contas? O que ficou e dos passivos que aconteceram durante a pandemia? Os impactos, infelizmente, ainda são profundos e duradouros. Primeiro, a curto prazo, a gente está sendo muito impactado pela inflação, sobretudo a inflação de alimentos e bebidas, está caminhando a passos largos. A gente tem alguns recortes que chegam a 30% como em proteínas, em embalagens. Então, a inflação de alimentos e bebidas tem sido maior do que a inflação média, que já é alta. E isso gera impacto, obviamente, em custos, e os preços não conseguem ser repassados na mesma proporção para os clientes, porque o cliente também tem um limite do quanto ele consegue pagar. Então, está tendo muita dificuldade em reestruturar cardápio, insumo, preço. Isso é um problema imediato. E, a longo prazo, a gente tem o passivo que foi acumulado por esses empresários. Como muitos evitaram de demitir ou demitiram apenas em parte, continuaram pagando seus aluguéis, enfim, continuaram com suas obrigações ao longo de todo o período da pandemia, e com faturamento muito abaixo, alguns restaurantes chegaram a ter 100% de queda de faturamento porque não tinham delivery. E mesmo os que tinham delivery, ficaram muitos ali 20%, 30% do que era o seu faturamento normal. Pagar isso, pegaram empréstimos. Empréstimos públicos ou com bancos privados. E, infelizmente, também não conseguiram arcar com todos os seus impostos. Então, tributos e passivos bancários estão muito expressivos. Depois vem fornecedores, débitos trabalhistas. E, pelos nossos cálculos, os nossos levantamentos, o setor vai precisar de cerca de dois a três anos para conseguir equalizar melhor todos os impactos do período pandêmico. Portanto, a recuperação está acontecendo. O faturamento, felizmente, vem aumentando mês após mês. Mas os impactos da pandemia, do ponto de vista financeiro, ainda vão durar por longo prazo. Como é que o Legislativo pode contribuir na diminuição desses impactos? A gente já citou aqui, mais de uma vez, a lei que reduz o CMS, esse é um passo, mas que outras ações podem ser feitas? Olha, eu acho que a primeira coisa que tem que ter em mente, e essa legislatura tem sido muito sensível a isso, é olhar com cuidado para que não atrapalhe o meio de negócio. Ou seja, leis criadas sem a devida escuta e a devida análise de impacto, e que muitas vezes podem gerar, mesmo que elas tenham boas intenções, mas gerar mais custos para os estabelecimentos. A gente não tem condição de absorver mais custos e mais obrigações nesse momento. Então, isso por si só já é importante. Além disso, houve medidas de fomento que, se prorrogadas, sempre ajudam. A gente teve um parcelamento especial de débitos de CMS, que foi importante para muita gente. Teve também o SuperRJ, com linhas de crédito emergenciais, que certamente ajudaram muitos, sobretudo pequenos empreendedores, a superar esse momento difícil. Então, a AGRIO, quanto mais crédito ela puder dar, mais fortalecido vai ficar o setor também nos próximos meses e anos. Então, é olhar para o setor com cuidado de não gerar mais impactos negativos e vendo o possível impacto positivo. Mas uma coisa que é importante, o nosso setor é muito reflexo da sociedade. Se a sociedade está indo bem, ela consome mais e os bairros e restaurantes têm esse resultado na veia. Então, olhar para o todo talvez seja até mais importante do que olhar para os bairros e restaurantes especificamente. Então, ações que gerem maior segurança jurídica e reconhecimento da valorização de novos investimentos em geral no estado do Rio de Janeiro, de segurança pública, desenvolvimento econômico como um todo, tudo isso vai gerar impacto direto nos bairros e restaurantes. É a consequência imediata daquilo que a gente precisa. Então, a gente precisa de um estado melhor, mais forte, mais pujante, com mais segurança pública, segurança jurídica e uma imagem projetada positiva, de tal forma que a gente colhe os frutos disso. E aí os bares e restaurantes decolam junto. Obrigada, Fernando, por ter participado do nosso programa. E você, telespectador, que ficou com a gente, só lembrar que esse conteúdo também está em formato podcast. É só procurar por Quero Discutir o Meu Estado na sua plataforma predileta. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.